E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, canal Velho Chique, cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós vamos fazer mais uma atualização da ponte aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós vamos mostrar pra vocês como está o andamento da construção da ponte, né? Então, acompanha o vídeo aí, segue, beleza? Aqui pessoal, nós estamos aqui no local da construção da ponte, como falamos pra vocês aí, né? Nós vamos mostrar como que está o andamento da construção da ponte Aqui na parte, mesmo no local da construção aí Como vocês podem ver, ali estão os quatro pilares, as quatro estacas que foram concretadas Perdão, hein? Estão lá, ó As quatro estacas concretadas, já no jeito Aí, a gente falou, né? Pra vocês hoje, essa gravação, atualização Dia de sábado, agora é umas cinco horas, não tem ninguém trabalhando no local, né? Mas a gente pode capturar pra vocês aí as imagens O tanto, né? A quantidade do serviço que foi desenvolvido Por enquanto, ali, as quatro estacas metálicas Aí, ó Como vocês podem ver, ali tem acesso a outra comunidade, né? A Ilha das Porteiras O pessoal faz esse trajeto daqui Na outra entrada ali Aí é o local da construção da ponte Nós vamos estar filmando pra vocês Pra vocês terem ideia de a quantidade do serviço que foi desenvolvido Aquelas quatro estacas metálicas Aí, ali, a outra entrada Mais à frente Nós vamos mostrar pra vocês O tanto que o serviço foi desenvolvido Mesmo que hoje, sábado, não tem ninguém trabalhando, né? Depois de cinco horas Mas dá pra se ter noção da última gravação que a gente fez Tem as quatro estacas já concretadas E mais duas que eles estavam com a estaca metálica É, a perfuratriz fazendo o serviço Aí, aqui, dá pra ver se o serviço já desandou mais Ou não, né? Que o último serviço eram as quatro estacas metálicas E as duas estacas na perfuratriz Vamos ver aí Olha aí, pessoal Essas imagens aqui, ó De frente aí A construção Como a gente pode ver E, né? A entrada aqui A gente já falou pra vocês Que a gente já tá no dia de sábado Aqui, onde não tem ninguém trabalhando Mas O serviço aqui, ó Tem uma das estacas ali Que eles preencheram Vamos ver aqui mais de perto, né? Tem duas estacas Metálicas Concretadas A gente perdeu essas Esses preenchimentos da obra aí, né? Deixa eu ver aqui, ó Tem duas estacas preenchidas Pelo que a gente sabe Perdão, ali tem mais outra Mas o que a gente tá sabendo aí Que são três estacas Que vão ser Quatro estacas Que vão ser colocadas aqui, ó Aí Ali A gente vai tentar colocar pra vocês Tem mais uma estaca Que foi preenchida Esses tubos aí Que a gente já mostrou pra vocês, né? Que é As camisas aí Pra As estacas metálicas Que eles vão fabricar Deixa eu ver se eu consigo capturar Pra vocês ali As estacas É que foi concretada Essa atualização pra vocês Quatro de Fevereiro de 2023 Ali Mais uma estaca metálica, viu? Só Colocando pra vocês Só colocando pra vocês aí, né? A gente tá respeitando É a barragem aqui, né? Que Foi colocado O limite Pra quem tá trabalhando Pessoal, né? Que tem acesso aí Do lado de fora Aí ali tem mais Uma estaca Que foi concretada Olha lá Essa estaca ali Outra estaca Concretada Ali vai mais Quatro estacas E assim vai dando Segmento aí, né? Até Chegar ali Na curva Uns Noventa metros O que a gente sabe aí, né? Que tem Dez metros Cem metros, perdão Até aí A saída, né? No destino Até ali É uma curva Olha o pedaço de chão aí Cem metros A parte aí Da ponte Cem metros Até chegar ali No limite Da água Aí vai ali Mais uns Novecentos E mais Cem metros, né? Do outro lado de lá O total da ponte Que tem Mil e cem A mil e duzentos metros A distância da ponte Essa aí é a colocação, né? Que a gente pegou Da última atualização Aí É isso aí, pessoal O serviço Tá bem parado Em virtude Aí A gente Colocou que A ponte Está pronta Em dois mil e vinte e quatro Ao serviço Mas Tá bem lento Mas Devagarzinho Devagarzinho Tá Sendo construída a ponte Aqui na nossa cidade Aí conforme vai passando aí A gente vai colhendo os dados E vai colocando aqui Pra vocês Tem muita gente desanimada A gente também está desanimado Com a construção da ponte aí, né? Mas Por enquanto O serviço não parou Por enquanto O pessoal está trabalhando Está todo mundo recebendo A gente vai Botando fé no serviço, né? Mesmo que Leve ali Seus três, quatro anos de serviço A mais do que já foi programado aí, né? Mas a gente está colocando fé Na obra Se Deus quiser O serviço da construção da ponte sai A gente vai Acompanhando aí Volta e meia a gente faz Traz a atualização Pra vocês É que nem aqui Hoje é dia de sábado O serviço Não tem ninguém aqui Só tem uns guardas aí, né? Resguardando as ferramentas Que estão aqui Da construção Mas a gente vai fazendo Um acompanhamento pra vocês E trazendo novidades Conforme o serviço Vai desenvolvendo Beleza? Devagarzinho Se Deus quiser Dar certo Mesmo que O serviço está um pouco assim Bem devagar Mas se Dentro de Quatro, cinco anos O serviço da ponte Aí sair A gente já está Bem agradecido Mesmo Que atrase O serviço da construção Da ponte A gente já mostrou Pra vocês Essas peças aqui Que São pra fazer Mais camisa Da Estacas metálicas Essas peças Fazem Estacas metálicas Mas elas ainda Estão aí Do meio jeito Que chegou Conforme a gente Mostrou pra vocês Vamos aguardando A gente está Assim também Vocês veem que a gente ficou Mais de um mês Sem vir aqui Porque quando a gente Vinha o serviço Estava do meio jeito E aqui Quando a gente Vem desenvolver Um pouco A gente está Esperando Desenvolvimento Da obra Está difícil O serviço Está bem devagar Mas a gente Vai aguardando O desenvolver Da obra Beleza pessoal Então é isso aí pessoal O que a gente tem Pra mostrar É isso A gente queria mostrar Mais Desenvolvimento Do serviço Mas O que a gente Pôde mostrar É o que As quatro Estacas Metálicas Que estavam Concretadas Teve mais Duas Estacas Três Estacas Ali Perdão Concretada E mais uma Nessa parte Ali atrás Concretada Conforme vai passando A gente traz Novidades Aí pra vocês Beleza pessoal Se você gostar Desse vídeo Se inscreve aí No canal Ativa o sininho Para ficar por dentro De mais vídeos Beleza Um abraço Falou E tchau Tchau A gente encerra O vídeo Por aqui